e aqui é a minha mulher 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 aqui a mulher viu mulher criada aqui no sertão aqui na minha fazenda aqui ó mulher 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 também essa mulher comida para você aqui né off o melhor eu sentar a bolinha vem a bolinha tá bolinha comidinha para você vem mulher a bolinha vem cá bebê vem cá mulher vem cá vem vem cá vem vem cá mulher vem vem cá mulher vem Zinho aí os cavalinhos aí ó olha só os cavalinhos aí que mellegado tá musicazinha para acompanhar os aí é um casalzinho aí vai mais na frente aqui tem mais outros aí ó olha os cavalos aí ó da fazenda do seu longo aí os cavalos olha os cavalos filma o branquinho aí casalzinho branquinho freitinho na testa rajada na testa aí ó olha olha ele cavalão bonito é da fazenda do seu longo o menino aí